Só que está na coluna da Micareta de hoje, Flávia Marques, essa sambista que vem lá de Serrinha. E olha, quer uma novidade boa? Ela vai se apresentar pela primeira vez na Micareta de Ferreira de Santana, Flávia? Isso mesmo, pela primeira vez. Estou muito feliz pelo convite e vou estar em um camarote aqui em Feira. Você vai trazer músicas aí que você se inspira em grandes sambistas brasileiros, né? Isso. Clara Nunes, Elis Regina, esse samba de raiz eu vou estar trazendo aqui para que as pessoas possam sambar junto comigo. É, e você preferiu sempre na sua carreira cantar samba e samba de raiz, né? Isso, sempre. Apesar do local onde eu moro também, eu tenho essa inspiração que as pessoas ao redor, elas curtem muito o samba, né? E é isso aí, eu gosto de seguir esse ritmo, que é um ritmo alegre. Bom, então vamos fazer um convite para o pessoal que vai para o camarote curtir as atrações do camarote. Vamos lá? Sim, vamos lá, galera. Vocês vão curtir, vão gostar muito. Flávia Marques aí sambando e cantando para vocês. Tipo assim, como? Não deixa o samba...